Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida CIS Brasil, sempre com mais qualidade. O Conselho Nacional de Trânsito voltou a adiar a implantação das placas padrão Mercosul. Conforme a decisão anterior, a adoção dessas placas passaria a valer para todos os estados até o final de dezembro, que será obrigatória apenas em junho deste ano. O estado do Rio Grande do Sul já adotou um novo modelo e não voltará atrás conforme o DETRAN-RS. Conforme o DETRAN, como o padrão Mercosul já está em uso no estado, não haverá reversão para os modelos de placas anteriores. O departamento alerta, inclusive, que as placas no formato antigo nem são mais fabricadas pela rede credenciada no Rio Grande do Sul. Ou seja, quem precisar emplacar o carro no estado, continuará tendo de adotar o padrão Mercosul. Mercosul.